Obrigado por fazer parte do time de credenciados da Prime. Neste vídeo, você vai aprender a acessar o site da gerenciadora. Primeiro, não deixe de ler nosso boletim informativo e depois pode fechar. Selecione Login, passe o mouse sobre Credenciado e clique em Acessar. Em seu e-mail, você encontra terminal, login e senha que serão usados para preencher a tela de login. Caso não tenha seus dados de acesso, fale com nossa central de atendimento. Depois, digite uma nova senha e salve. Com a alteração confirmada, Continuar Login. Agora, confira os dados do termo de adesão. Digite nome e CPF e clique em Aceito. Faça o mesmo com a declaração de atendimento. Em seguida, leia as notificações, sempre confirmando a leitura e clicando Próximo. Leia também o informativo que vai aparecer e escolha entre Saber Mais ou Fechar. Pronto, agora basta navegar no menu lateral para encontrar tudo o que precisa. Relatório de vendas, vendas por cliente, relatório de pagamentos e até localizar potenciais clientes na sua região. Dúvidas? Fale conosco e boas vendas!